Restauração de um Cartucho Famiclone do setor obscuro da internet aí galera, que são os Cartuchos Piratas e de Clone galera. Então olha só, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu anuncio o projeto e segue lá o Barbeidinho no Instagram que lá eu vou estar disponibilizando todas essas labels que eu estou fazendo aqui como esta, desse clássico da Milmar chamado Futebol. Simplesmente futebol que na verdade é um hack da Milmar para um jogo chamado Ultimate League Soccer que traz oito times brasileiros, um jogo muito legal galera, que provavelmente você que teve Famiclone vai se lembrar. E eu peguei esse cartucho, não me lembro como, eu sei que já desse jeito, só limpei tá? Mas não tirei nenhum resto de cola ainda. Essas coisas que a gente pega na rua assim tem que higienizar, tá? E veio daquele jeito podre que a gente já conhece quando pega na rua muitas vezes né? Tudo sujo ó, sujeira no parafuso, aqui tem o parafuso, aqui tá faltando ó, a imundice que tá. E a label traseira aqui totalmente detonada. Então, nós não temos essa label na internet, você praticamente não acha nada de labels piratas ou de labels originais dos Famiclones como os Milmar, os CCE, os Phantom, etc. E eu vou começar a fazer alguns né, devagarzinho aí com o tempo, beleza? Então, eu já vou mostrar pra vocês essa label, já a gente vai aplicar junto. Mas antes, o que eu vou fazer? O protocolo de sempre. Uma limpeza, não vou mostrar o processo, vocês já estão fartos de saber né? Simplesmente deixar de molho um pouquinho pra amolecer esse grude. Deixar de molho aí no sabão né, e na água. E depois com a esponja mesmo vai tirando aqui. E não pode ter nenhum risquício de cola, de graxa ou de sujeira, beleza? Então, quando tiver já com essa carcaça limpa, higienizada e seca, a gente volta aqui já pra mostrar pra vocês as labels do cartucho. Vamos lá. Bom rapaziada, barbedinho de volta já com a carcaça limpa galera. Olha só, essa marca aqui é como se fosse uma mancha tá? Você passa aqui, isso aqui não é sujeira não, não é resto de grude não. Tá bem lisinho aqui, tanto atrás quanto na frente. E aqui eu já tenho aqui as labels do padrão Milmar, tá? As labels Milmar, olha só que bacana. Essa label a gente não acha na internet e mais uma vez ela tá disponível pra download. Segue lá no Instagram do barbedinho que você vai poder acompanhar, beleza galera? Uma coisa interessante é o seguinte, eu fiz essa label buscando sempre o original né? E as marcas do tempo né? Olha só a diferença aqui, esse papel aqui eu joguei um efeito nele de envelhecido tá? Peguei uma textura de um papel levemente amarelado, como a maioria dessas labels daquela época são. E você compara aqui ó, olha o branco né? Só que essa label nunca poderia ser branca assim, porque o cartucho não é novo né galera? O cartucho tem marcas. Apesar de tá limpo, então vai casar melhor com esse leve tom de amarelo que vai dar né? Essa noção do tempo, essa aqui é a label traseira padrão Milmar, beleza? E aqui a gente tem aqui ó, que eu peguei também ó, que tá no pacote aí Milmar, a etiqueta do controle de qualidade, e é essa etiqueta que com certeza também é do controle de qualidade, simplesmente um ok. E da onde que eu copiei? Cartucho Milmar aqui galera, olha só. A gente tem aqui a etiqueta controle de qualidade ó, original e réplica, e a etiquetinha ok aqui ó, original e réplica, e a label Milmar original e a réplica que o barbedinho fez. Você vê que tem uma diferença no tom, é muito difícil fazer idêntico, não vou perseguir também pra ficar idêntico, mas com certeza vai ficar muito bom, beleza galera? Então, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente a gente vai direto pra colagem já da labels, tá? A gente vai colar junto aí. O que é importante quando a gente for fazer a colagem desses cartuchos de clone, a gente tem em mente que essas labels só podem ser coladas depois do chip já previamente instalado e a carcaça parafusada, tá galera? Porque ela vai fechar aqui, né? A label ela sempre lacra o cartucho, né? Digamos assim, acaba como se fosse um lacre. Então vamos ver como é que vai ficar essa label colada? Bom, eu fiz exatamente no tamanho certinho, né? A carcaça tá bem limpinha, como vocês já viram. A gente faz a medição aqui fora. Um detalhe importante que eu não citei, é que essa label eu não laminei, tá galera? Por quê? Porque a label original, é... Milmar, que eu tô me referindo, né? Nesse caso é Milmar. Ela não tem laminação nenhuma basicamente, galera. Ela é bem fosca. Totalmente diferente do padrão do Super Nintendo, do Nintendo 64, mesmo do Mega Drive, né? Que elas têm uma laminação um certo brilho. Então eu preferi manter no papel assim mesmo, beleza? Então, eu já sei aqui mais ou menos como é que vai ficar a posição aqui, sempre com uma valinha, né? Que a gente sabe que tem. A gente destaca a label, mas não destaca tudo. A gente vai destacar só aqui um pedaço dela. Vai dobrar assim, porque a gente vai primeiro fazer uma medição, beleza galera? Deixa eu me levantar aqui, pra não correr o risco de errar. Mais uma vez, isso aqui não é sujeira nem é resto de grude, tá? A gente faz uma medição aqui, de como ficaria essa label, ó. Reposicionando aqui. Antes de fazer a colagem. Eu já sei que é exatamente esse o prumo aqui dela. Então eu já posso fazer aqui, ó. A colagem aqui, dessa parte que eu destaquei embaixo primeiramente. Beleza? E agora, fazendo a pressão aqui, parte por parte, eu posso ir aqui atrás, ó. Puxando devagarzinho. E a medida que eu for puxando, eu vou colando aqui, ó. por fases, devagar, sempre de baixo pra cima aqui. E fazendo pressão para os lados. Nesse momento, não precisa fazer muita pressão ainda, tá? E agora, os cartuchos clone, né? No caso, Milmar, Phantom, eles têm essa peculiaridade, que a label dobra aqui, né? Ela faz essa curva. Então a gente, também vai acompanhando a curva aqui, ó. Aqui eu já posso destacar, não tem problema nenhum. E vamos fazendo, né? Uma pressão aqui na curva. É muito importante que ele cole bem aqui nessa curva, tá? A gente faz uma forcinha aqui, especial. E segue colando aqui, ó. De trás pra frente. E olhem só que maravilha. É claro que eu ainda vou fazer mais pressão. Mas a gente já tem aqui, a nossa label Milmar colada, galera. Olha só como ficou bacana. Comente aí se você achou legal. A gente tem um cartucho clone, com o mesmo carinho, com o mesmo trato, dado aos cartuchos originais Nintendo, né, galera? Uma label legal, que esse cartucho com certeza merece, beleza? Vamos agora prosseguindo aqui, pra label traseira. Também é exatamente o mesmo ritual, né? Digamos assim, ó. A gente destaca aqui, uma ponta dela. Essa aqui eu vou, como ela é pequena, eu vou colar ela toda logo. Eu já destaquei ela toda, que é mais difícil de errar. Já sei que é mais ou menos aqui assim, ó. E pronto. Fiz a colagem aqui. Eu acabei colando um pouco torto, tá? Ela poderia ficar um pouquinho mais pra esquerda. Ela ficou aqui com um vínculo, tá vendo? Mas não tem problema. Isso aqui é um detalhe. Nem as originais, elas eram perfeitamente coladas, né? Você vai encontrar vários cartuchos de clone, mesmo originais, que as labels são um pouquinho tortas, tá, galera? Pra mim já tá acontento. Olha só. Aqui é a original, né? E aqui a do barbedinho. Agora vamos colar esse etiqueta do controle de qualidade, Milma, aqui, ó. O barbedinho tem aqui. Não, também não tem um lugar exato pra colar. Eu vou colar mais ou menos bem aqui, assim, tá? Então vamos destacar ele aqui. Isso aqui já é bem mais fácil. Colar de qualquer jeito. Claro que eu vou me basear mais ou menos no original. Vai ficar por aqui, assim, ó. Desse jeito aqui. Beleza? E o ok? Não sei por que aqui ele tá de cabeça pra baixo. No cartucho original eu vou manter do mesmo jeito que tá lá. Vou colar de cabeça pra baixo também. Eu acho que foi ao acaso, tá? Mas eu vou colar mais ou menos aqui, assim, ó. Então, galera, com isso, vamos dar mais uma passadinha final aqui. Nosso cartucho Milma. Futebol, esse clássico, um hack brasileiro, galera. Do Ultimate League Soccer. Tem uma cara nova. Ainda falta passar um silicone. Dá uma melhorada bastante. E a gente tem um cartucho clone com o carinho que ele merece, galera. Com a importância que esses cartuchos tem pra nossa indústria, ó. Comparando aqui, é que eu não tenho, obviamente, né? Um futebol em bom estado pra comparar. Isso aqui é diferente. Ele é vermelho, é high top game. Mas você vê que ficou bem legal, né? Inclusive, o próprio amarelamento do plástico ficou bem parecido com o amarelamento original. E no verso, a gente tem aqui... Eu não fiz esse dourado, esse prateado do número de série, porque eu nem tenho esse papel prateado. Mas também é possível fazer. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do resultado final. Se você gostou, deixa um like pro Barbedinho. Acompanha lá o Barbedinho no Instagram. Acompanha o link pra fazer o download desse material. E assim... Deu uma cara nova pros seus cartuchos renegados aí. Os piratas, os cartuchos de clone e afins. Beleza? Não esqueça o like e de se inscrever no canal do Barbedinho se você ainda não tiver inscrito. Valeu! E aí